Olá meus amigos e minhas amigas, vamos para mais um vídeo, eu hoje trago aqui um produto gente, um produto que ele vai dar uma liga especial na nossa massa, segundo aqui o representante dessa marca, veio até a minha obra e pediu para mim fazer esse teste aqui desse produto de liga na massa, olha só, aqui nós temos aqui oito latras de areia, nós temos aqui oito latas de areia, ele me falou que é oito latas de areia, certo? E ali ó, lata de dezoito litro, nós temos no chão, nós temos aí ó, nós temos já sete latas no chão, eu coloquei e agora eu vou derramar mais uma latrinha aí para vocês verem, ok? Então vai completar as oito, as oito latas aqui agora, entendeu? As oito latas e segundo isso aqui eu vou pôr oito latas de areia, vou pôr esse produto aqui, ok? E vou pôr vinte e cinco quilos de cimento, que no caso é meio saco, tá bom? É vinte e cinco quilos para oito latas de areia e esse pacotinho só, segundo o representante vai dar uma liga na massa legal. Então vamos lá, vou mostrar para vocês legalzinho aqui, como é que nós vamos fazer aqui ó. Então aqui ó, você vai fazer assim ó, vai pôr baixinho para o vento não carregar ó, e nós vamos pôr toda a massa aqui ó. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.